Cento e quatro vírgula nove, cento e quatro vírgula nove, Proevis FM. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de cinco segundos. A partir de agora, cento e quatro vírgula nove, Proevis FM apresenta... Programa Conversa Franca, entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo, para o Conversa Franca. Tudo o que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui, na Proevis FM. Programa Conversa Franca. Muito bem, boa tarde. Você que está ligadinho na sua cento e quatro vírgula nove, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Olha, lembrar, hoje é uma terça-feira, dia vinte e nove, de novembro de dois mil e vinte e dois. Só faltam apenas trinta e dois dias para o final de dois mil e vinte e dois. Lembrar, você está ligado na cento e quatro vírgula nove, no programa Conversa Franca. Muito bem, muito bem. Olha, quero já falar com a Gabi Novaes. Gabi Novaes, boa tarde, Gabi Novaes. Boa tarde, Pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinhos aí na cento e quatro vírgula nove. O pessoal que está conosco aí na live, aplicativo, site da Proevis FM, Pastor. Muito bem, falar agora é uma... Tá certo. Eu quero falar agora com a Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, Pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos. Muito bem, você que está ligadinho na cento e quatro vírgula nove. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que está na nossa live, Elias Fernandes, oficial. Você que está no nosso aplicativo também, Rádio Proevis FM, cento e quatro vírgula nove. E você que está exatamente na FM cento e quatro vírgula nove. Aonde quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Gabi Novaes, vamos falar agora sobre dica de saúde. Hoje tem dica de saúde? Tem sim, na dica de saúde. A gente vai falar sobre o benefício aí do morango. Temos também aí o Você Sabia e a mensagem da tarde. Muito bem, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na sua cento e quatro vírgula nove. Olha, vamos agora já a manchete de hoje. Ela começa falando do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Pede ao presidente Jair Bolsonaro que fale com apoiadores. O PT e o PSB anunciam apoio a Arthur Lira nesta terça-feira. Olha aí, o senador eleito agora, o Sérgio Moro, ele fala sobre o governo Lula e diz, abre aspas, serão anos desafiadores. O presidente aí do PL promove jantar nesta terça-feira com o objetivo de discutir estratégia para vencer Pacheco. Olha aí, está aqui também uma mensagem, o Lula deve anunciar Rui Costa na Casa Civil, ainda nesta semana, diz jornalista. Muito bem, Gabi Novaes, vamos falar também, tem mais aí, nós já falamos sobre o Arthur Lira. Agora, falar sobre a questão dos nossos apoios culturais e eu quero iniciar falando aí da Escola Degrau do Saber. Temos aí a Xame JC. Temos também Pague Azul. Casa Padim. Churrascaria Boi Gordo. Loja Catos. Ótica Bom Pastor. Temos também o Hiper Litão. Pai Mendonça. Lartes Embalagem. Lojas Realize. Hiper Paulista. E a IEP Brasil. Lembrar todas as vezes em que você consome produtos ou serviços dos nossos apoios culturais, você está na Proevis FM. Muito bem, então vamos agora já mandar alô para muita gente que está ligadinho conosco. Eu quero iniciar mandando alô para Maria Sônia aí do bairro Santo Antônio. Aí no Vila Anália, Robinida, Marcelo, Natalino, Ivanete. Temos também Aldemar ligadinho conosco. E também no Jassanã, Eliane, Manuela, Leide. É isso mesmo, das Débora ligadinho conosco. Novo Jassanã está conosco. A Norma também ligadinho conosco. E aí nas casas da CEPLAC. Jailton, Arianna, Rebequinha também ligadinho conosco. E aí no Banco Raso, Gabino Vaz está conosco. A Leila, Pastora Diel, Pastora Sádia, Railton, Borracheiro e o Davis. Ligadinho conosco. O pessoal do Jardim Primavera ligado conosco, Gabino Vaz. Exatamente. Temos Lima e Arianna. Também tem uma distribuidora de água lá, né, Pastor Elias Fernandes? É isso aí. Eu quero a propósito mandar aí para o pessoal do Jardim Primavera. Distribuidora de água do Sérgio aí. Agiu a sua esposa ligadinho conosco. Receba o nosso carinho. E se você quer conhecer o estúdio da Proez FM, entra aí no seu Facebook Elias Fernandes Oficial. E você vai ver aqui o Pastor Elias Fernandes, a Gabino Vaz. E todo o cenário aqui que é preparado especialmente para você que está ligadinho conosco. Agora vamos, tem mais pessoas para mandarmos. Alô, Gabino Vaz. No Jardim Vintória temos aí Ana Tereza, Carlos Bado, eletricista e Carlos Souza. Muito bem, Refeca Santos. O pessoal também aí já me parece da Mangabinha, Pedro Gerônio. Muita gente ligada conosco. Temos na sintonia o BR Serralheiro, na Mangabinha, José Carlos Cristiano, José Carlos de Nalva, Wanda e Marcelo. Muito bem, vamos mandar alô também para o Pedro Gerônio, Misael, Raimundo Crispim. A nossa irmã Lourdes, Lauro Irandi, Elizabeth Leda, Maurício do Biscoito, Rosália e Mike Lande ligadinho conosco. Valdemar e Rita, Gil Daciel e Perolina ligadinho conosco. Ainda tem mais gente ligada conosco no Jardim, não, ali no Pedro Gerônimo, Gabino Vaz. Maria José, Zomira, Arlinda, Gil Dene, José Domingos da Igreja Moriada, Daniel Gomes, temos Manuel e Barro Taxista aí na Praça do Pedro Gerônimo. Quero mandar alô aí para o Zizo Arlindo Padeiro, a sua esposa Lucimária, Ana Lima e também a Luísa ligadinho conosco. Também vamos mandar alô para a Magnólia e aí no bairro São Pedro, Damiana, Joabson, Cris, Cris, Levi, Zilda, Maurício Presbítero também, Jorginho ligadinho conosco. E aí no bairro Sariocândara, Andressa Adilson, Anália também e também Manuel Pinho e Manuel Vitor e Pedro Melo ligadinho conosco. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligadinho conosco. Gabino Vaz, vamos falar agora sobre a questão do presidente do PL. Que história é essa, Gabino Vaz? Exatamente, pastor Elias Fernandes, o presidente do PL. Valdemar pede que o presidente Jair Bolsonaro fale com apoiadores. Agora vamos analisar aqui essa questão, mas antes eu quero ouvir da nossa repórter, a Rebeca Santos, tem mais detalhes sobre este posicionamento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Fala para a gente, Rebeca Santos. Em contato com a CNN Brasil, nesta terça-feira, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que irá pedir para o presidente Jair Bolsonaro que se posicione publicamente em favor do seu eleitorado. Ele disse, o Bolsonaro precisa falar com o povo dele. Todo o pessoal que votou nele quer manifestação. Ele precisa falar para manter todos unidos. Olha, na realidade, Gabino Vaz, Rebeca, você que está ligado conosco, há uma contraversa aí, há coisa que não se deve falar. Mas há algum mais posicionamento em relação a essa história do Valdemar Costa Neto, Rebeca Santos? Não tem? Então vamos, eu vou procurar ser muito suscito para você. O Gabino Vaz, olha, nós sabemos que estamos em uma transição ou uma tomada de poder. Essa é a terceira vez, essa é a terceira vez que o comunismo tenta tomar o Brasil. Conseguiram tomar a Venezuela, a Nicarágua, conseguiram ainda influenciar e contaminar a Argentina. E agora a cereja do bolo é exatamente o Brasil. Tudo o que aconteceu no Fórum São Paulo, o que aconteceu no Fórum São Paulo? Foi um projeto de poder. Eles tomaria o Supremo Tribunal Federal e aí automaticamente entendemos eles que, tomando o poder judiciário que está acima dos outros poderes, que não deveria ser assim, na Constituição diz que todos são harmônico, mais independente. Mas no Brasil nós percebemos que o judiciário, ele está acima de qualquer um. Por quê? Os outros poderes podem ser presos pelo judiciário. E o judiciário vai ser preso por quem? Então o que acontece? Esse ativismo judiciário é o quê? É o judiciário mandando em tudo. É isso que está acontecendo. O que aconteceu na Venezuela foi exatamente isto. Foi programado no Fórum São Paulo o que acontece todo ano no Brasil, entre todas as lideranças comunistas do mundo. Eles fizeram o seguinte, trouxeram as duas coisas, Gabi Novaes. É importante. Isso é ato científico e você precisa abrir a mente. Eu vou falar de uma forma bem simples. Eles conquistaram, eles fizeram o quê? Colocaram muitas pessoas ligadas ao socialismo nas forças armadas. Eles fizeram muitos generais. Eles fizeram, fabricaram generais nas forças armadas e tomaram o judiciário. Então você percebe as forças armadas e o judiciário sendo aliado de um grupo, aí fica difícil. Só que eles conseguiram no Brasil atrair o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, mas não conseguiram atrair o quê? As forças armadas. As forças armadas, hoje no Brasil, a última pesquisa, foi feita uma pesquisa em que as três instituições de maior credibilidade no Brasil. Em terceiro lugar, chama-se Ministério Público, que está a desejar agora. Em segundo lugar, as igrejas também, que ainda em alguns momentos estão a desejar. Em primeiro lugar, as forças armadas. Então, esse esquema diabólico não conseguiu deter as forças armadas. As forças armadas preferiram ficar do lado do povo. Então, não deu certo no Brasil, eles ainda estão lutando para vencer. Mas nós percebemos que a cada dia, com o povo na rua, não há como prosperar esse esquema diabólico. Então, aí eu estou percebendo agora o Valdemar Costa Neto, com 99 deputados, está querendo morder a corda. Ele está em cima do muro. Será que eu fico com o Bolsonaro e o povo? Ou se eu fico com a esquerda? É isso mesmo. O Valdemar Costa Neto, ele ainda não disse para que veio. Ele está agora em uma calça curta. Ele disse, olha, eu quero que só mexa no segundo turno. E tem eu quero. A lei, a Constituição, não tem eu quero. Tem que ser exatamente... A Constituição diz, se uma urna estiver violada, alguma coisa errada, tem-se uma nova eleição. Então, não tem isso. O Valdemar Costa Neto, com medo de perder os 99 deputados, ele está aí ajeitando a coisa. Com medo de perder 14 senadores, está tentando ajeitar. E está, ele disse na entrevista dele, ele disse o seguinte, que não é o pensamento do partido. Não é o pensamento do partido, então ele está sendo pressionado a fazer a coisa certa. Então, eu não confio no Valdemar Costa Neto. Essa é a minha opinião. Muito bem, vamos agora falar sobre dica de saúde. Depois de um comentário desse, uma dica de saúde é muito boa, não é isso, Gabina Baes? Exatamente, gostou. Temos aí os apoios culturais. Não, mas fale primeiro, foi a propósito. Foi? Tá bom. Vamos falar aí sobre o benefício do morango, que traz vários benefícios. E começa aí a reduzir sintomas das inflamações, controla diabetes, também combate a degradação da pele, fortalece a imunidade, favorece as funções aí do cérebro, favorece também a perda de peso e previne a doença do coração. Como é? Que fruta é essa? Morango. Morango. Olha que coisa maravilhosa. Ô Gabino Baes, eu queria saber, será que o suco do morango é o sorvete do morango? Enfim, essas coisas, será que tem a mesma? Acho que não tem tanta, eu diria, vitamina quanto o próprio morango, porque é a própria fruta, não é isso, Gabino Baes? Exatamente, acho que os outros ingredientes vão influir aí nas propriedades, no benefício aí do fruto. É, eu concordo com você, Gabino Baes. Agora, lembrar que essa dica de saúde tem o apoio cultural de muitas empresas que estão ligadas conosco, é a Escola Degrau do Saber também. Fala um pouco sobre a Escola Degrau do Saber, Gabino Baes. Muito bem, pastor Elias Fernandes, a Escola Degrau do Saber já está com as matrículas abertas, até 40% de desconto, e a primeira unidade está localizada aqui na Rua São José, 525 aqui no São Caetano, a segunda unidade está na Avenida Roberto Santos, 2521, primeiro andar, Pedro Gerônimo. Muito bem, agora falar sobre a Chame JC. O que é a Chame JC? É uma empresa de materiais que vende materiais para construção, ele está com algumas promoções, eu não posso deixar de falar para você, cimento está de 40 reais, eternite 20 reais, tubo de 100 de água com 75 reais, filito 4 reais, o filito é barato demais, tinta, aí tem também 35 reais a tinta, o porta sifonada 150 reais, temos também a Pia Inox de 1,20 por 250 reais, viga pronta 120 reais, olha tudo isso em preço de avista. Agora lembrar você, no dia em que a seleção brasileira estiver jogando e ganhar, você vai pagar o cimento mais barato, em vez de 40, 39 reais, então sexta-feira às 4 da tarde tem mais futebol. Depois do futebol, corra até a Chame JC e faça as suas compras mais baratos. Fala agora sobre Pag Azul, eu quero convidar a nossa repórter Rebeca Santos, fala um pouco sobre a Pag Azul, Rebeca. Na Pag Azul você tem a oportunidade de estar fazendo seu empréstimo no cartão de crédito e parcelando em até 18 vezes. Muito bem, falar sobre a Casa Pag Azul é alimento de qualidade na sua mesa, Gabi Novas. Exatamente, produtos Pag Azul tem sabor e qualidade, tudo para a sua cesta básica completa, com o melhor preço do mercado. Muito bem, então está aí para você que está ligadinho na 104,9, consuma, serviços e também produto dos nossos apoio cultural. Vamos falar agora sobre essa junção aí do PT e o PSB, o que vai acontecer no Brasil em relação a essas duas siglas partidárias, Gabi Novas. Exatamente, pastor. O PT e o PSDB anunciam e apoiam a Artulira nesta terça-feira. Quero ir lá para o estúdio lá falar com a nossa repórter, assunto completo aí, com a matéria completa com a Rebeca Santos. O PT e o PSB, partidos respectivamente do presidente eleito Luiz Inácio e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, vão anunciar publicamente apoio à reeleição do presidente da Câmara, Artulira, nesta terça-feira às 16 horas, junto com o PCdoB e IPV, que formam uma federação com os petistas e precisam agir em bloco com eles. As legendas somam 94 deputados. Muito bem, eu quero enquanto o HB sobe aí no pedestral aí, para ficar um pouco mais equilibrado ali, vamos falar sobre essa questão do PT e o PSB. Olha, na realidade, o Artulira, ele foi uma vergonha, ele é uma vergonha nacional. Por que o Alckmin e também o PT quer o Lira? Porque ele é um inapto, ele não faz a diferença em nada. Ele está a serviço, não é do Brasil, porque ele teve todas as oportunidades para tomar decisão junto com o pessoal, aí o Senado, e não tomou nenhuma posição possível. Então, a gente sabe que o Artulira está a serviço de alguém que não é do Bolsonaro e não é do Brasil. Então, está essa forte aí, sem sombra de dúvida, fortaleceu 94 deputados, mas é importante lembrar que só o PL, se o Valdemar Costa Neto não trair o Bolsonaro, só o Valdemar Costa Neto tem 99. Então, aí, Gabi Novaes, já está vencendo. Nós temos 513 deputados. Eu não sei para que tanto deputado. Isso aí é tirando dinheiro do povo. Eu não sei para que tanto deputado para não fazer nada. Porque agora o Supremo Tribunal está deitando e rolando e vocês não fazem nada. Essa é a grande realidade. Então, eu não sei para que 513 deputados, se só temos 27 estados. Isso é uma verdadeira vergonha. É por isso que essas negociadas, há essa falta de vergonha neste país, um país democrático, que não trabalha, não fazem aquilo que a Constituição manda fazer. É uma verdadeira vergonha. Mas isso, o povo também tem culpa, porque o povo não sabe escolher. Ele escolhe por um saco de cimento, ele escolhe por uma fone de eternite. É uma vergonha. Mas a gente tem que entender, Gabi Novaes, que isso foi porque não investiram na educação do povo. Foram 16 anos enganando o povo, fazendo de conta que estava ensinando, educando o povo. Agora tem aí esses frutos da mal gestão que aconteceu há 16 anos, nesses 16 anos. Mas ainda é tempo para mudança. Nunca é tarde. Brasil, eu estou esperando que algo muito extraordinário possa acontecer nesse país chamado Brasil. Essa é a minha opinião. Muito bem, vamos agora falar sobre Churrascaria Boi Gordo. Eu quero ir lá, para estudiar, falar com a nossa repórter. Está lá a nossa irmã Gabi, está fora aí do raio. Ficou melhor, irmã Gabi? Fala com a gente aí, Rebeca, sobre Churrascaria Boi Gordo, enquanto eu estou tomando um aluninho. Churrascaria Boi Gordo está localizada na Avenida Melimado, próximo ao Poço Universal, ao lado da rodoviária. Muito bem. Olha, tire de uma vez, Gabi. Levante um pouquinho, diga uma vez, que você fica rasta um pouco, rasta o outro, fica um zoadeiro terrível. Agora ficou melhor. Foi só de uma vez e resolveu logo. É isso? Vamos agora falar sobre a Loja Catos, Gabi Novaes. A Loja Catos é uma loja de moda masculina para todas as idades. Lá você vai encontrar roupa social, básica, até esporte fino. Está localizado na Rua Paulino Vieira, 420. Muito bem. Falar sobre ódica, Gabi Novaes. Fala sobre ódica, Gabi Novaes. Eu estou aqui um pouco rouco, não estou conseguindo. Muito bem, pastor Elisa. Ódica Paul Pastor Nessa Black. Você é nosso cliente, bola de ouro, com 50% de descontos. E vamos juntos marcar um gol na saúde dos seus olhos. Última consulta aí do ano, com aquele preço que cabe no seu bolso aí de 80 reais. Olha, lembrar, Gabi Novaes, que ainda está aqui um pouco rouco, mas vai passar. Para lembrar que eu sou cliente da ótica, bom pastor. E eu indico você. Eu estou com um óculos aqui que foi adquirido ali na ótica, bom pastor. Uma coisa que me chama a atenção é que se hoje, Gabi Novaes, você vai fazer um exame de vista ou oftalmológico, você vai pagar 140 reais no mercado normal, vamos dizer assim, nas clínicas. E através da ótica, bom pastor, você só paga uma taxa de 80 reais. Ainda tem toda a assistência. Você vai estar ali com o pastor Wagner e toda a sua equipe, dando assistência, mostrando a você, dependendo do seu rosto, formado do seu rosto, ele descobre exatamente a melhor armação de óculos para você. Foi assim comigo e vai ser com você. É só você ir ali na Avenida Princesa Isabel, 1414, aqui no São Caetano, próximo ao Pati, ou ir ou ligar também para o telefone, Gabi Novaes. Fala aí, Gabi Novaes, o telefone. Exatamente, telefone para contato 988-76-6978. Ok, então está aí para você que está ligadinho na 104,9. A lembrar, você está no programa Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e a Rebeca Santos. E agora nós vamos falar sobre também uma palavra do ex-ministro, ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Exatamente, pastor Elias Fernandes, Sérgio Moro, sobre o governo de Lula, ele diz, serão anos desafiadores. Olha, muitas vezes, eu quero primeiro ir lá para o Estúdio A. Vamos lá, Gabi Novaes, lá para o Estúdio A. Matéria completa com a Rebeca Santos. O senador eleito, Sérgio Moro, acredita que os próximos anos serão desafiadores para os brasileiros. Ele declarou no Twitter, por aqui, prestarei informações sobre as ações tomadas em meu mandato, que começará em 1º de fevereiro. Tempos desafiadores adiante, mas o Brasil é resiliente. Olha, estamos vendo aí, mas tem mais alguma coisa, Rebeca Santos, algum assunto em relação ainda a essa questão do Sérgio Moro? Não, né? Então vamos falar o seguinte, a questão do Sérgio Moro, o Sérgio Moro foi uma sorte, viu Gabi Novaes? Ele passou, ele foi um bom juiz, que prendeu a coja toda aí no Lava Jato, ele foi para o Ministério da Justiça, não deu certo, e conseguiu dar uma volta por cima e está sendo senador. A partir do dia 1º de fevereiro, ele assume, mas é com certeza uma boa aquisição para o Brasil. O Sérgio Moro já mostrou para que veio. Agora, ele diz aí, Gabi Novaes, que vai ser algo muito difícil no governo Lula. Eu não acredito que haverá governo Lula. É um entendimento meu como cidadão. Eu não acredito que haverá esse governo Lula depois do que está aparecendo aí em relação às urnas eletrônicas. Não se tem mais dúvida de que algo estranho aconteceu. Não podem, já que as eleições, você poderia votar até às 5 horas da tarde, às 17 horas, e depois das 17 horas, começaram muita gente votando, segundo aí a pesquisa que foi feita. Então, há algo no ar diferente que não é o normal que a Constituição manda. Então, isso é muito difícil. Tem que haver aí algo definitivo. O povo não sabe quem está falando a verdade. Então, eu, particularmente, não acredito nessa, eu diria, nesse governo que possivelmente poderia ser o governo Lula. Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Muita coisa ainda vai acontecer até o dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro, eu diria que é o prazo final para que tudo possa acontecer. E depois do dia 20 de dezembro, o que acontecer vai exatamente o que vai acontecer nos 4 anos. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte pra gente. Conversa Franca, aqui na Proevis FM. Camino Vaz, vamos agora mandar alô para muita gente estar ligadinho conosco. Manda um alô aí para Rony, Pintou e Bruna, Líbia e Soraya. Também temos o Alex, aí no loteamento Duas Barras. Lisbito Irisvaldo, Anderson da Bonita Salão, na Conceição e João Dória. São Roque e Lucineide, Manuel Leão e Ednei, Manoela. Na Roça do Povo temos Leonardo, Roque, vovó Hilda e Alcione e família. Vamos lá para a UBS 4 com a Rebeca Santos. Manda alô para quem você quiser, Rebeca. Na UBS 4 temos Araújo, Eva Moraes, Luciana Moraes, Noemi, Na Nova Itabuna, Meire, Everaldo, Railda, Rívia, Adilson, Simone e Jacó do Violão. Em Ferradas, irmão Domingos e Telma, no bairro de Fátima, Gaminon, Paulo Henrique, Giane e Marilene. No Santo Antônio, irmão Cosme, Larissa, Júlia, Águida, João Vitor, Cláudio Bispo e Rejane. No Monte Cristo, Sandra, Daniela e Marinalva. Muito bem, quero mandar a lua aí para a Princesa Isabel, a Avenida Princesa Isabel, José Reis, a irmã Rita, a irmã Claudião Nor. Aí no Santa Clara tem Edivaldo, Carlos Bipso, Carlos Gabriel. No Colcó da Ema é o Gideon, Alfredo Nascimentos, Rosa Nor, ligadinho conosco. Aí no Jorge Amado, Tico da El Shaddai e Ninha, ligadinho conosco. Galeguinhos, dos áudios também e a Daniela, ligadinho conosco. Carlos Monteiro, receba o nosso carinho, o nosso abraço, onde quer que você esteja. E meu amigão também aí, o Robson Magalhães, receba o nosso carinho. Vamos falar agora sobre o Evangelista Cosme e a missionária Valdelice. Tem mais gente ligado conosco, Gabi Novaes. E o Evangelista Leandro Márcio, da GMK, em Messias e Júnior Libarino. Muito bem, Rebeca. O pessoal do Lactário Itabuna, ligadinho conosco. Irmão Luiz, Zubaldo e Lázaro. Temos também os professores Marcos Kleber, Calhau, Aloísio e Adir. Muito bem, agora o pessoal também, Gabi Novaes, está conosco. O pessoal da PAM e do Lapins, que também ligadinho conosco. Isso mesmo, Mari, Lucas, Chip e todos aí da PAM. Muito bem, então vamos mandar alô também para o Grupo Cacau. Toda a equipe do Grupo Cacau, Rebeca Santos. Todo o Grupo Cacau na sintonia. Também a Chame Pedreira, com Elka, Danilo e Iracy, Oficina Progresso e Vitiozinho. Muito bem. O pessoal do Uber ligado conosco, Gabi Novaes. Jadson Mato, Lureira, Diego, 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 Temos Jaco Silva, Diaco no Pedro Melo e Evaldir. Vamos falar agora também do pessoal do Grafiu na Tênis Clube. Ademar e Amir, ligadinho conosco, Gilvan e Wellington. O pessoal da Del Lubre aí, Del, receba nosso carinho, nosso abraço. O pessoal também do Sítio do Louro e em especial a Jaceara, receba nosso carinho, nosso abraço. Neide aí no Maria Pinheiro, Neide Santos, receba nosso carinho. Cristiano do Pet Shopping no centro da cidade, Vitor Embalagem, Carlinhos da Verdura. O Vaninho e Alessandra na Casa da Carne, ligadinho conosco. O Galego Locutor também, ligadinho conosco. E eu falei há poucos minutos com o João Matos aí no Caldo do Jorro. Receba o nosso carinho, nosso abraço. E João e Alessandra na rua, Olívia Torre, ligadinho conosco. E a nossa amiga Sueli do Salgado, ligadinho conosco. Ô, Rebeca Santos, tem mais o pessoal lá de São Paulo ligadinho conosco também? A irmã Jandira no interior de São Paulo. Aqui no São Caetano, Neuracive, Leide Danilo. José Pereira, Almir Costa, irmã Valdelice Seara. Irmão Josafá e Galego do Acarajê. Muito bem, tem mais gente ligada conosco aqui no Maria Pinheiro. E o nome do Pedro Gerônio e o Gabino Alvaz. Temos Maria Alaí de Afrânio, irmã Alba, missionária Raimunda, Jadis e Solange. Temos também o pastor Luiz Cláudio, pastor Etiná e o Wilson da rua Vitória. Guingo Pedreiro e a sua esposa aí, Gena Olina, na rua Floresta, em Mádio Cieliana. Eu quero mandar alô pra Neide Domingal. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Pirata Barbeiro e toda a sua família. Alfredo, Rodrigo e Robinho da Imaza, ligadinho conosco. Aí o Marco Fred, Marcos Fred, CJ, Carla Félix, Carlos Augusto, Cauã e Vivaldo Souza, ligadinho conosco. Rebeca Santos, o pessoal, os taxistas, ligadinho conosco. Jorge, Evair, Pedro e Luiz, Everaldo, taxista na Praça do São Caetano. Goiaba Taxi, os mototaxistas Anderson Silva e André Luiz. No Novo São Caetano, Arivaldo Souza, Adriano e Claudião. Muito bem, olha aí, enquanto a Rebeca está olhando ali, se tem alguém aí querendo aí, falando conosco na live, eu queria que você mandasse alô pra o pessoal da Feira do São Caetano. Temos a irmã Soninha, o irmão Pito, nosso irmão também Gesso, nosso amigo Pedro Seco, a barraca de Inés e a esposa Dilma. Eu quero mandar para o Maria Pinheiros, Carlos, Carina, Cassiane e Ellen Nilson, no Vale do Sol, Marinalva Janilson, aí no Fonseca, Lúcia e Manuel, Mamão Serralheiro Bigode, Índio e a Manuela ligadinho conosco. E Toninho do Som, Luciana Marques também, Ribeirão dos Cachorro, Silvana, Raíldo e também Raíldo Nogueira. E também mandar na Mangabinha a nossa irmã Silvana e também o Lucas e o Adevaldo, é isso? Ligadinho conosco. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Gabi Novaes, vamos falar agora sobre a questão ainda do presidente do PL. Isso mesmo, pastor Elias Fernandes, o presidente do PL promove jantar nesta terça-feira com o objetivo de discutir estratégia para vencer Pacheco. Agora sim, agora até que enfim você está saindo do muro. Não está mais em cima do muro. Mas a Rebeca Santos tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Fale pra gente aí, Rebeca. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reúne nesta terça-feira com membros da legenda para segundo convite encaminhado aos parlamentares, tratar dos interesses do partido com as bancadas federais do PL no Senado e na Câmara dos Deputados. O encontro deve acontecer a partir das 8 horas. De acordo com aliados do presidente Jair Bolsonaro, ouvidos pela Jovem Pan, no cardápio do jantar está a eleição das presidências das duas casas legislativas. O entendimento, segundo a fonte da sigla liberal, é que com uma união com progressistas de Arthur Lira e com a União Brasil, partido de Luciano Mivá, faltariam poucos votos para derrubar Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, que deve buscar a reeleição para o próximo BN. Olha, no meu entender, no meu entender, o Arthur Lira, ele já está vencido. Ele está vencido por quê? Porque o Valdemar Costa Neto, Gabino Baez, ele não está nem aí para o presidente da República. Ele não quer nem saber quem vai assumir, se é Lula ou se é Bolsonaro. Ele está em cima do muro, como eu falei. Mas ele está buscando força no Senado. Ele quer fazer a Câmara de Deputados o presidente e quer fazer o presidente do Senado. Porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, que ele agrega as duas casas. Então, ele está pensando em poder. Hoje, a pior coisa do Brasil é exatamente isso. As pessoas não pensam, esses políticos não pensam no povo. Eles pensam no poder. Eu estava vendo hoje pela manhã um pronunciamento do Lula falando sobre a classe trabalhadora. Ele disse, olha, a classe trabalhadora não veio para ir para shopping. A classe trabalhadora não veio para ir para cinema, para concerto, não. Eles vieram para trabalhar. Ele tem que ficar no lugar dele. Esse aí é o pensamento desse povo, dos políticos. E eu fico mais revoltado. É porque o povo não tem vergonha na cara. O cabra está dizendo que vai implantar a ditadura. O cabra está dizendo que para que a classe média ter duas televisões em casa. O cabra está dizendo que não adianta você ter patrimônio, porque quando você morre, o patrimônio não tem que passar para os filhos. O que não trabalhou é passar para o Estado. O Estado trabalhou em quê? Eu quero saber que quando ele vai morrer, a fazenda que está lá no Maranhão, se ele vai passar para o Estado, ou ele vai passar para os filhos. Então, é muita hipocrisia que nós vivemos nesse país. Agora, uma coisa eu digo, você que está me ouvindo, você tem culpa. Tem culpa. O povo brasileiro tem culpa porque vota nessas pessoas que não têm compromisso com a sociedade. É preciso tomar uma posição, mas a posição só pode ser tomada, Gabi Novaes, quando há mudança de pensamento. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, renovação da nossa mente. E se você não renova a sua mente, como pode melhorar o seu país? Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos agora a uma dica de saúde, mas antes eu quero falar sobre hipermercado, então, Gabi Novaes. Exatamente, pastor. Noitão, você compra aí e não perde nenhum lance dos jogos aí da seleção. Copa de ofertas, é noitão, com as melhores promoções da Black. Vai lá conferir e aproveitar as ofertas. Aqui tem qualidade, aqui tem preço baixo, aqui é itão. Falar em preço baixo, tem que falar em qualidade, porque precisa ter preço baixo, qualidade, condição de pagamento e um bom atendimento. Aonde encontrar todos esses ingredientes ou a todos esses serviços, Gabi Novaes? No Pai Mendonça, pastor Elias Fernandes, a mais completa convoca você para participar da nossa seleção de preço baixo. Decore aí e reforme a sua casa com produtos do Pai Mendonça, uma seleção de preço baixo que só marca a goleada. Venha aproveitar as últimas chances e garantir também os produtos de qualidade com preço imperdíveis com até 50% de desconto. Muito bem, já que você está falando de coisas boas, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a empresa que mais cresce na região. E que, olha, além de trabalhar direto ao consumidor, trabalha também com, trabalha também vendendo em multidões, vamos dizer assim, atacado. Eu estou falando de quem, Gabi Novaes? Na Plastis Embalagem, que também é house e festa, pensando em você, a Plastis Inova ainda mais, vendendo todos os tipos de sacola descartáveis, embalagens para delivery e muito mais. Vendendo também no atacado e varejo, como o pastor Elias falou, porque promoção que inovação é só na Plastis Embalagem. Muito bem, Rebeca Santos, temos aí mais um quadro. Você sabia qual a Gabi Novaes? Muito bem, Rebeca Santos, você sabia que o corpo utiliza mais de 300 músculos para manter o equilíbrio quando estamos aí parado ou em pé? Olha, você está parado ou em pé, está movimentando mais de 300 músculos? Então, imagine movimentando. Aí você tem um compromisso. Amanhã, trazer sobre quando o ser humano, o corpo humano está em movimento. Eu queria saber amanhã, eu vou botar você na parede, Gabi Novaes. Você vai trazer quantas calorias, em média, se perde quando está fazendo aeróbica, quando está caminhando, enfim, quando está exercitando, ou até mesmo o Mai Tai, que vocês gostam aí de trocar murro. Então, eu queria que você trouxesse mais detalhes. Aí nós sabemos, eu estou estático, estou utilizando 300 músculos. Agora, quando eu estou em movimento, quantos músculos eu estou se movimentando? Isso vai ser muito importante. E se você puder trazer, vou trazer mais, falar também sobre a questão da mente, quando você está aí fazendo movimento. Isso é muito importante para você que está ligado conosco, porque a Proibs FM, além de ser conversa franca, quer trazer saúde para você. Esta é a nossa opinião. Gabi Novaes, vamos aí ver o que vai acontecer, se isto vier a acontecer, é redundante, né? E a questão do Lula assumir o poder, como vai ficar essa situação? Muito bem, pastor Elias Fernandes. Lula deve anunciar Rui Costa na Casa Civil ainda nesta semana, diz jornalista. Muito bem, Rebeca Santos, traz mais detalhes para a gente, a nossa repórter. Segundo o site parceiro da Bahia Notícias, o governador Rui Costa pode ser anunciado ainda nesta semana na equipe que vai compor o time de ministros do presidente eleito, Luiz Inácio. Segundo o jornalista da Globo News, o petista baiano será nomeado na Casa Civil. Ainda segundo o jornalista, outras pastas devem ter seus titulares revelados nos próximos dias, como Fernando Haddad na Fazenda, Simone Tebet no Desenvolvimento Social e Marina Silva no Meio Ambiente. Olha, a questão aí dessa transição, ela é algo assim um pouco mentiroso, Gabi Novaes. A gente sabe, diante do que está acontecendo no Brasil, esse pessoal está fazendo, tentando fazer transição como se nada estivesse acontecendo, é fazendo de conta. Olha o que eles fizeram no Egito agora, o Egito teve agora esse grande encontro aí sobre o meio ambiente, a COPE, né? Ela é para o meio ambiente, o Lula com a sua equipe fez, foi lá para o Egito, fez um palco pequenininho do lado e estava falando para o Brasil como se ele fosse, tivesse sido convidado para a COPE. Rapaz, é muita cara de pau, rapaz, desse povo. Ele não foi convidado, porque não poderia ser convidado se ele não foi diplomado. Então, o Egito não ia convidar, se tivesse convidado, seria o quê? O Bolsonaro, concorda comigo? Então, ele foi para lá, colocou uma tenda próxima e conseguiram improvisar um palco e ele ficou dando discurso para o próprio brasileiro ali, enganando o povo. Gente, até quando, povo brasileiro, vocês vão se prestar um papel desse? Até quando? Como o Brasil pode mudar se a mentalidade humana, a mentalidade dos brasileiros não muda? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O programa é conversa franca e a conversa tem que ser franca mesmo. Eu tenho aí o dever de passar a mensagem correta para os nossos ouvintes. Doa a quem doer. Esta é a minha opinião. Vamos falar agora sobre loja Realize, que está aqui na Avenida Manuel Chaves, em frente a Rubis Bar. Vamos falar um pouco sobre a loja Realize, Gabi Novas. Muito bem, professor Luiz Fernandes. Lembrando que a loja Realize ainda está na Black Friday, que traz até você o que é de milhões estofados, mesa de jantar, painéis, racks e muito mais. Móveis de beleza, qualidade e durabilidade. Vai lá conferir as ofertas. Muito bem. Falar agora do Itão, onde já falei, agora Hiperpaulista. A Hiperpaulista são duas lojas para servir melhor. Uma está na Avenida Princesa Isabel, ali próximo à Praça do São Caetano. E a outra está na Avenida Manuel Chaves, aqui pertinho da Proéves, logo próximo à antiga Kildere. Hiperpaulista. Gabi Novas, vamos falar agora sobre IEP Brasil. Você passou o ano todo procurando emprego, procurando melhorar a vida. E percebe que o ano foi embora e não conseguiu melhorar a Gabi Novas. Faltou o que para essas pessoas, Gabi Novas? Faltou curso profissionalizante para preparar você para o mercado. A IEP Brasil está trazendo para você. Você é só ligar para o 3215-0055 ou ir à rua Glicero de Lima, número 80, no Zidolândia e Itabuna. Você vai buscar o curso dentro da sua, eu diria, não da sua necessidade, mas que isso, da sua vocação. O curso que você precisa, o IEP Brasil tem. Vamos agora, já finalizando a nossa programação, dizer que daqui a pouquinho já está começando aí o ciclo de oração. Não é isso, Rebeca Santos? Isso mesmo. Ok, Rebeca, deixa aí a sua impressão digital. A todos os ouvintes, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus nos permitir. Muito bem, vamos agora falar com a Gabi Novas, sempre trazendo uma mensagem muito importante para os nossos ouvintes. Gabi Novas. Muito bem, pastor Elias Fernandes. Desejo aí uma boa tarde de terça-feira, nesta tarde, que Deus abençoe todos vocês aí na presença de Deus. Muito bem, olha, chegamos no final de mais uma programação, agradecer a você que esteve no nosso Facebook Elias Fernandes Oficial. Você que está no nosso aplicativo também, aonde quer que esteja no Brasil e em outros países. Você que está na 104,9. Muito obrigado pela sua audiência e se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa Franca, com Elias Fernandes, Gabi Novas e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às duas da tarde, aqui na Proebs FM. O que está acontecendo? Conte pra gente. Ao vivo, para o Conversa Franca.